O que você sabe sobre você mesma, veio de onde? Da sua origem? Do papai e da mamãe? Do outro? Ai, adorei essa resposta. Do outro, do outro. Muito bom, muito bom. Eu só estou querendo que você se torne autoconsciente para a questão de que as nossas próprias narrativas não são narrativas próprias. Compreendem? Bem, todas as narrativas sobre a nossa biografia, sobre o nosso sistema familiar, sobre as pessoas que a gente mais ama, que conviveram conosco, ou sobre os pais dos nossos pais, elas são coletivas. Coletivas, entende? Então a vovó falava, essa menina é faladeira. Ai o titio falava, nossa, mas ela é muito jeitosa. Ai a mamãe falava, o que sua mãe falava sobre você? Ela é muito inteligente. A mamãe ilumina a inteligência, o titio ilumina ser jeitosa, habilidosa, o outro ilumina ser falante. E ela se torna jeitosa, falante e inteligente. Tinha um professor na faculdade, que ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Fazem 21 anos, 22, que eu estava no quarto ano. Eu nunca mais esqueci. Ele falava assim, os cantos que foram iluminados em nós, pelo olhar dos nossos pais, leia-se, familiares, são os cantos que nós reconhecemos. Ou seja, eu só reconheço como meu, como minha identidade, aquilo que alguém falou que eu sou, que alguém olhou, colocou luz, botou no holofote. Por quê? Nós somos seres em relação. O tempo todo. Eu não estou livre, nada é meu, gente, nem o que eu penso sobre mim. Não é louco isso? Nem o que você pensa sobre você surgiu de você. Por quê? Você nasce num palco dramático, que é a sua família. De riso, de choro, de alegria, de tristeza, de tudo. Você nasce dentro de um enredo, né? É, dentro de uma peça, com um papel já determinado. Certo? Agora, isso torna a nossa vida menos bela? Não, claro que não. Isso é uma riqueza, uma riqueza. É uma... complexo, no sentido etimológico da palavra. Complexo quer dizer tecido junto. Nós somos tecidos juntos. Cada ser humano é tecido junto com vários outros seres humanos e narrativas e destinos e histórias e conflitos e rupturas e reconstruções e amores e desamores, amparos e desamparos, etc. Assim somos nós. Completamente coletivos. É por isso, Lara, que para mim se tornou uma impossibilidade olhar para um ser humano na perspectiva individual. Recortar ele de tudo isso e olhar só para ele. Entende? Tchau, série! Amém.